Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal do Bruno Barbosa. O vídeo de hoje é diferente, não é como foi o Francisco Pondoninácia. A gente vai contar aqui algumas histórias, alguns relatos do passado. Pessoal que trabalhou muito aqui na roça que vai estar passando aí no vídeo. Tem muitos que não estão com nós não. E o pai vai estar aí contando aí no vídeo para todos vocês que estão acompanhando. Gostaria de pedir a você que não é inscrito, inscreva-se aí no canal. O nominho vermelho vai estar aparecendo aí embaixo. Inscreva-se aí, deixa um joinha para nós. A história está muito boa, está bacana. Eu não vou revelar aqui no início, porque eu quero que vocês assistam aí. Vão vendo aí. Vão deixando um joinha para mim, rapaz. Está muito bom aí. Vamos deixar de conversa e vamos logo para o vídeo. Pois é, pessoal. Bom dia a todos. E hoje nós vamos dar uma mostradinha aqui na roça de Adaiuto Ribeiro, que é a Tatinha. É, Adaiuto Ribeiro que é a Tatinha. Ele esteve aqui, esses alguns dias atrás. Aí, essa roça aqui, é uma roça aqui, manteiga, pôr. Antigamente aqui, era plantado de algodão, plantado de pau, mas agora só está até no mapa. Os meus não têm mais trabalho em roça, não. Mudou muito aqui, viu? Mudou. Então é isso aí, pessoal. A gente está descendo aqui. E vamos mostrando aqui, fazendo algumas imagens. Para ver aqui, olha a roça. E a Adaiuto, né? E eu sei que ele vai estar assistindo aí. Uma luzão aí para ele. É o quê? Xibará. É, não existia. Mameleiro, tamuxo. Mameleiro, tamuxo. Aqui é a garoba. Mas aqui tinha um pé de goiabeira, antigamente. Garoba. Tem um pé de goiabeira aí para baixo, acho que não existe mais não. A garoba morreu. Morreu, né? Não tem vamo. Aqui é onde o pé eles plantavam aí, a mãe de Adaiuto plantava. Uns 30 anos atrás, voltando, 30 anos, voltando. Aqui dava uns enchentes, vindo da lagoinha. O riachinho, a água, vindo até aqui, a água. A água do riacho. Toda largura. Agora, toda largura. Eu lembro daqueles... Largura de... De 100... De 150 metros. 150 metros. Ou mais. A água era bem por aqui. O povo... Antigamente, o povo... Tudo doido para ver, né? Uhum. Água chegando, aí ela vinha até aqui. Água do riacho. Já me dá cena aí, nós chegamos lá no riacho daqui a pouquinho. Pois é. Nós mostramos o riacho. Nós temos aqui na fecha, né? Tem. Ó, aqui... Aqui... Essa parte aqui é do Zaristão. E aqui era do Finado Joca. E o Tatinho comprou. Essa parte é... Filho de Assis, né? Daqui para lá do Tatinho. E aqui é do Zaristão, aí. Aqui tinha a goiabeira, né? Esse rio, né? De Cortona. Era para aqui que tinha a goiabeira. O pé de mangueira era ali. O pé de goiabeira era ali. Ali? Ali tinha um pé de goiabeira que era a mãe de todos. E primeiro era cheio desse. Que já pegava a goiaba pra comer. E a goiaba não sabia. Não tem aquelas... Como eram esses baxi? Incluí em todos os baxi aqui antigamente? Esse baxi aqui, o povo plantava cominho. Plantava rai, plantava cebola. Quando a pessoa chegava aqui, os cominhos plantados ali, a pessoa já sentia o cheiro de longe. Era plantado o cominho original. O de agora não é original, né? Você não sente nem o cheiro. O primeiro era antigamente. O Inácio já trabalhou muito pra essas bandas, mas Francisco... Na de roca, botava ele direto pra trabalhar. Vamos descendo ali, talvez nós... Aqui tinha uns pedros, cinco bananeiros aqui no meio. Bananeira? Aqui era o meio bem altão. O povo plantava o meio alto, era feijão. Antigamente não tinha mumbiça. Pra mó... Não tinha mumbiça não no feijão. A mumbiça que eu digo é aqueles bichos que batem a fura nos batem feijão. Mas utilizavam veneno aí antigamente? Não tinha, não tinha essa história venda não. De primeira era saber as coisas. A gente tinha... Pra ver que no meio de dez pessoas, de quinze, três duram noventa anos. E os outros vai com setenta anos. Setenta ou vai mais cedo. Eu fiz de bananeira. Era bem aqui, uns cinco bananeiros daquelas bananeiras roxas. De quem era o rosto esse bananeiro? Eles cresceram, no final de jogo, eles gostavam de plantar. Final de jogo? É o fim, a bananeira é bem ali. E aqui era cama, tinha cama, plantada com a planta. Vamos ver se a libera nascer. Aí saiu os trinta anos voltando pra trás, né? É. Eu tô dizendo que é sobre os trinta anos. Aqui tem um pé de pinheira, né? Tem. Pé de pinheira aqui. As pinhas estão abutando. Acho que as pinhas se perdem muito aí, né? Acho que é do riso. É de joca também. É de chique, os tinhas. Essa terra aqui era de joca. A largura de... Aqui era a largura de vinte e cinco praças. Era de Lourival de Afonso, não? Não. Aqui não. Antigamente, os trinta anos atrás, era do final de joca. Depois, quando ele viajou... Tinha um irmão de Luiz, né? Tinha um irmão de Luiz, aí entraram em acordo, aí venderam. 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 Mas aqui era do final de joca, aqui. E daquele lado ali era do irmão de joca, que era o final de Santinho. Do lado de lá, né? É, de Santinho. O sítio de Tôzinho, lá. Ali é do Tôzinho. Pra ver, como a busca que não tá voltando, já mudou muita coisa. Mudou, é verdade. Tá no... Tá no... Tá no descendo aqui dentro da roça. E agora é a garoba. E tatinha. É a garoba aqui. Tem muito algaroba aqui, viu? Uhum. É. Muita garoba. Aqui é do final... Do final do joca. Tatinha comprou. Tatinha comprou. Isso. Olha ali. Aqui era dois irmãos. Essa terra era dois irmãos. E aqui, logo aqui próximo... É uma cacimba muito antiga, que quando eu nasci, ela já existia. Quando eu nasci, ela já existia. E muita gente que trabou nela já tá com Deus. E no final do joca, tava uma valeta pra descer água aqui na lagoa de arroz, lá embaixo. Ela ainda tem o jeito dela aqui, né? É, né? Acho que tá assim. A cacimba... Acho que é mais pra baixo. É. A cacimba... Aqui é o riacho. Aqui é o riacho. Aqui é o riacho. A cacimba fica lá da luna. Vamos pegar essa variante aqui. Desvia aí. Vamos pegar essa variante aqui. Desvia aí. Desca a variante. É o caminho. Tu quer dizer o caminho. É a variante, né? Antigamente aqui o riacho era lá. Minava, né? Tem montaria. O riacho minava aqui. Hoje não mina mais. Passou uma cobra aqui. É um piú, né? Uma pegada de um piú. É um piú. É um piú. O rebaixo dela que é. É, ela é bem aí na frente a cacimba. Como tá diferente, ó. Tá diferente aqui, viu? Tá lá atrás, tá diferente. Eu era menino. Eu andava aqui pro riacho todo canto. Eu era menino. Eu era menino. Então quer dizer que Tatinho autorizou você vir aqui e dar uma olhada? Foi. Aí eu vim dar uma olhada pra eu ver que eu tô contado pra entrar uns que eles vão ir ali. Depois eu vou lá. Depois vai lá. Aqui. Mas aqui acho que foi um trator, né? É o rebaixo da cacimba antiga. Acho que foi cavado um trator aqui, não? É. Não. Antigamente foi manual nos braços. Foi manual? O povo era fazer umas paviolas. Um croá. Uns paviolas. A madeira de emburana. Era maneiro. Aí era dois subindo rebaixo. Subindo. Subindo. Era o Três Dregal, que era a funda, a cacimba. Acho que não se arrastam, né? Era a funda. Muito funda. Aqui... Ainda tá o beijão da cacimba. Aqui era a cacimba antiga. Era a cacimba antiga aqui? Era a cacimba antiga aqui? Era a cacimba. O viajão antigamente ele passava aqui, só que aí ele ficou pra aquele lado. Quer dizer que aqui foi cavado manual? Foi manual. Aqui... Mas eu acho que... Os que trabalham aqui, eu vou dizer, os que trabalham aqui já foi. Foi... O Joca. O Joca que tá com Deus. Trabalhou... É... O marido de Leinha, Zé Dello. Trabalhou... Trabalhou... Aquele... Como é o nome dele? Trabalhou Zé Dello. Eu... Trabalhou Chico Gertudo. Três. Trabalhou Chico Gertudo. Francisco, irmão do Tua. Trabalhou... Francisco, que é meu tei. Tá vivo, graças a Deus. Hoje tá com sessenta e oito anos. É uma coisa assim, seu... Sessenta e oito. Sessenta e oito. Macaúba já tá com Deus. Trabalhou. Trabalhou também. Macaúba. O Pablo Antônio trabalhou. Antônio Vicente tá com Deus. Trabalhou também. Eu sei que trabou uns bocados que eu não lembro. Já foi, né? Uhum. Aqui na Bijoca, ele gostava de trabar muito. A lagoa fica lá na cima. Ele tirou uma valeta ali, a valeta daquele lado. Ele vai... Foi ali, né? Vai, vai, vai. Tem uma colada. Tem antigamente, acabou a ponta. E... Descendo aí. Eu sei que era aqui o buraco. Vamos descer lá embaixo. O buraco era aqui. Só que aqui a gente vê que passou a máquina agora, né? Não, aqui eu não sei. Acho que foi. Não passou, mas... Tá limpo. Tem o buraco antigo que tá aqui. Não, o buraco antigo tá aí, mas... Acho que aqui tá... Tem um rebaixo, ó. O rebaixo ainda tem um... Tem um... Um... A pegada ali. Tô vendo aí. E tem outro rebaixo aqui do outro lado, ó. Essa caçinha daqui... Quer dizer que ele, pra poder pegar a água do riacho, ele fez umas... É. Uns valetas, foi? A valeta essa dali, antiga. Antiga. Trinta anos atrás, ainda tem amostra. Uns trinta anos voltando. Pra trás, ainda tem amostra ali. Lá em cima, acabou que tinha outro buraco, né? Foi que fizeram aí outro negócio. E aqui, o centro da Cacimba é aqui. Aqui, né? O centro da Cacimba é aqui. Pelejaram, mas é muito fundo. Talvez se botar uma máquina pra cavar, chega na água. Aqui é o centro. É, quer dizer que ali era descida, pá. E aqui... Foi onde o Macabo pegou angia. Pegou angia. Pegou angia. E fez umas coisas, não vou dizer que foi. Comeu angia? Fez umas farofadas, aí fizeram umas festas. E ele disse que... Seis colegas pra dar festa, ele foi dizer depois da festa. Era carne de galinha, né? Era com a sofana tocando tudo. Aí depois da festa, tem a pitô, aquela pitô antiga, verdadeira. Era um pitô boa. Pitô gostoso. Porra achava boa. Aí agia era bem preparada com a farinha. Farinha da mandioca. Da mandioca mesmo. Aí o porco, mano. Ele foi depois, quando terminou tudo, ele avisou com os camaradas. Aí saiu uns cabos engolhando. Botando o dedo na boca pra botar pra fora. Mas aí não... Então quer dizer que essa terra aqui que tem aqui... É... Essa terra aqui... Era aqui, como eu disse a tu, que aqui é... De final de jogo. Aqui ali era de Santim, que era dos outros irmãos. Já tá com Deus também. Mas essa cacimba... E agora é do Otordono. Essa cacimba foi cavada. Essa cacimba foi manual. Manual. Aqui tem uma descida, né? Foi no fundo dos braços. Tem uma descida aí? Foi, tem uma descida aqui. Aí era um cacimba muito boa d'água. No final de jogo tinha um motor a gasolina. Aqueles motorzinhos a gasolina. Ele botava esse motor pra jogar água na valeta ali pra água descer lá pras lagoas. Lagoas de que? Não, descer lá pra mostrar as lagoas depois. Lagoas de... Pranta arroz, plantar coentro. Eu vivia arroz. Mãe era pequeno, eu era andando com a baladeira. Eu era pequeno. No tempo eu tinha... Eu era vivendo arroz. Eu era mais ou menos na idade de Bruna, a filha minha. Eu tinha seis anos, sete anos, por aí. Quer dizer que aqui é um lugar... Na idade de Bruna eu era vivendo arroz. Aqui é um lugar que já passou muita gente que tá no outro... É, aqui já passou muita gente. Trabalhou aqui... É que eu não lembro a contagem não. Já trabalhou muito aqui. Que... Tá com Deus. E... Assim... Nós também... Eu vou botar eu que eu já tô faltando um ano pra cinquenta. Daqui a... Eu não sei... Quarenta anos, não sei se eu tô aqui também não. Deus é quem sabe. Deus é quem tem poder e tudo. Mas daqui a quarenta anos eu também vou botar. Se Deus quiser. Fé em Jesus. Pra nós dar graça a Deus. Porque Jesus sofreu por nós. E a gente também tem que vestir outro lado aí, né? Jesus sofreu, deu a vida... Sofreu pra dar vida pra nós. Foi. Aí a gente... Tem que estar preparado. Quando eu digo chegar, pra viajar também, né? Então é isso aí. Vamos dar mais uma volta pra ali. A gente tá saindo agora da cacimba. É, agora não desceu lá do outro lado. Foi o açude do FNAVROCA. Ela tá seca por falta de chuva, né? Aqui. O açude foi no fundo do braço também. O açude também. O açude também. O FNAVROCA. Tem que lá agora já... De outro lado. O domínio do povo. De fornei. A barragemato. O apigamento. Por aqui, né? O primeiro açude que foi feito foi no fundo do braço. Foi no fundo do braço. Foi no fundo do braço. Pessoal. Convidaram os rabadouros. E o lanche era rapadura com farinha. O lanche era rapadura com farinha? Não tem história de pão de mortandela, não. É. Era rapadura com farinha. E garapa. Que o povo chama caldo de cana, né? É, é. O porro agora é caldo de cana. Mas um pegamento. A moda antiga de garapa. Mas a moda é caldo de cana, né? É. Agora... É porque... Pra você ver uns 30 anos atrás, não tinha aqui esse não, essa garoba não. Olha a garoba não. Aqui não tinha não. Uns 30 anos atrás só tinha o chão mesmo. O porro aqui era cheio de liga, ó. Tá. E agora a moda de barril, tanto tempo que faz, ó. Olha a garoba aí. Tem muita garoba. Essa garoba aí serve pra quê? Pra madeira. Pra fazer carona. Essa garoba é novo. É. Mas aqui essa garoba daqui a... Acho que eles já tiraram... Ah, eu estou aqui aí. Já tiraram a garoba aqui. Eu vou botar... Essa garoba... Daqui a cinco anos já tem morão aqui. Morão. Daqui a cinco anos. Aqui a extrema dos Aristões. Isso. O que é que tem aí? Não, é só isso. E aí na frente tem... Não, aqui... O que é que tem aí? Baboseiro, né? Tem esse negócio aqui. Olha a babosa aí. Esse é o nome desse negócio aqui. Hã? Aqui tem saído. E aqui tem... Tem... Um deixo. 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 É, né? Tem do caro sul. Do angico. Ele serve de remédio, as rapas bem. Ele serve de remédio, esse angico? É, é. É do lixo mesmo. Tem do caro sul. Tem dois tipos. Do caro sul e do lixo, né? É, é. Ali é uma das lagunas de arroz. Ali? É, é um lugar para ali. Ah, estou vendo ali, né? Não, aqui tem. Tem outra por aí? aqui tem lagoa de arroz também acho que tinha um aí na roça de de noca né santinho era irmão de ó foi tem muita algaroba e mamileiro fazendo um vídeo diferente minha gente tá aqui mostrando aqui essas roças aqui que o pessoal plantava antigamente hoje tá tudo diferente aqui algaroba aqui é uma parede da lagoa é uma lembrança e aí 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 mas para lá também tem uma lagoa né ali e aí a lagoa de arroz também elas eram tudo encostado na outra tudo encostado e aquela grande acolá era uma lagoa que era de santinha ali tem outra lembrança porque eu eu nasci hum aqui no g2 e cresci meus dentes aqui no g2 aí a pessoa que cresce no lugar cresce no lugar ele lembra das coisas né é a lagoa de arroz de santinha era daquele lado ali no lado de lá de lá então aqui o povo produzir né aqui era ajuda que plantava é mesmo que eu tava vendo tudo plantava aqui arroz arroz daquele vermelho é arroz bom pessoa fazia botar uns tempos dois sim quantos botar aqueles temperos ficar um cheiro que você quando ia passando de trás da casa já sentiu o cheiro da comida o arroz um cheiro bom menino era cheiro mesmo a pessoa pegar aquele tempero aí pegar a pinha de carro a cebola pinha de carro aí e aí fazer aqueles temperos botar gordura quando começava a achar o cheiro a pessoa sentiu o cheiro mais ou menos com uns 15 metros ou mais cheio de tempero aqui o pessoal no arroz menino acaba com o arroz puro aqui o pessoal produzia antigamente muita coisa coisa não produzia arroz feijão arroz feijão tinha o colorado tinha colorado também colorado também pede colorado o mim se bola ai tomate e eu não via na o bicho no caso o povo o povo não comprava não coisa o povo não comprava não porque antigamente era assim o antigamente é eu vou botar 50 anos 50 anos é eu já uns 60 anos vou botar não tinha aposento não quando eu nasci eu acho que tava começando as aposentadoria antigamente era tava rinho que organizava o negócio de aposento aí depois e usa usa também era o cabeça também os usa e tava rinho os cabeça do negócio do senicato aí eles foi afundar a negócio da fundação de sobre o senicato ele apareceu mais depois o uso sempre ele é uma pessoa sabido ele tem um estudo graças a deus os usa parece que ele tem umas viajada tava em botar as usa para dar uma viajada para brasília para arrumar recurso para verdejanto o povo aí os usa lá até que usa foi fez umas falas lá e levou umas assinaturas para modo de conseguir as aposentadorias aposentadorias para os homens de 60 anos aí como ele falou naquela filmagem daquele dia que tu fez com ele e eu escutei né eu sempre gravo as coisas na memória aí ficou aposentadoria para mulher de 55 e aposentadoria para os homens de 60 anos então o povo da roça o homem da roça é um trabalhador sofredor ele precisa decidir aí então graças a deus alcançar esse tempo aí para ser aposentado então aqui era um lugar muito histórico né hoje tá tá assim né mas uns 30 anos atrás não tinha não essa garoba não é uma garoba muito grande tinha mas era menos tinha a garoba mas não era gostosa tem muito esse é um pé de rapaz eu não tô lembrado esse aqui é um cheiro muito bom parece um quinanquina mas não é não é não é o outro mato que eu agora não tô lembrando não desse mato e ele é querendo parecer um quebra-faca parece quebra-faca também ele tá querendo parecer um quebra-faca parece é não é não é pois é isso aí meu jeito nós estamos aqui mostrando um pouquinho dessa roça aqui ó vamos passar uma camisa aqui tem mais alguma coisa aí para baixo não só tem um açude aqui lá o açude cavado na mão foi manual manual a coisa aqui rapaz foi manual eu lembro o que eu vou deixar aí amor eu nasci urbano aqui nesse lugar e eu minha dependência da mochinha de vida aqui no via cheiro doido o povo pessoal viajei para o rio de janeiro mas eu não vi muitas graças não o pessoal de antigamente sofria muito né sofria sofria tá com sede tá com sede mas vai melhorar eu vou mostrando tudo uma vez eu estive lá na casa de João Binudito e no primeiro do ano não sei se tu acho que tu tá lembrado diz os mais velhos né se chover no dia primeiro do ano aí no inverno não é bom vai ter chuva mas não é igual se chover no dia primeiro do ano não é boa não chuva não vai chover muito mas é o mais velho que Deus é coisa de que o pessoal de antigamente falava né e o bito o bito também que ele tem mais de 90 anos não é bom não é do chazão o bito bastiano não é bom não se chover no dia primeiro agora se chover no dia dois por dentro aí ainda aí a milhora milhora e aí 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 passarem tudo rolando aí cabeçudo agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí o final dela era bem aqui e esse e esses arroz e feijão vendiam para fora né rapaz a maioria do arroz que o povo plantava aqui era mais por uso por uso é porque para não comprar né e todo mundo quase plantava arroz lá para baixo o povo plantava também lá no cilira e aí e aí o povo como eu tô vou dizer de novo a gente vivia através de 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 verdura das plantação de verdura no inverno plantava arroz plantava arroz e só que era depois do inverno arroz e aí plantava nas areia feijão e milho plantava gigilinho gigilinho e plantava agudão antigamente é esse plantio agora o povo vendia agudão aqui aqui antigamente diz que era tinha muito agudão tinha quem plantava muito agudão mesmo era Adalberto irmã de Chico Moraes e outro pessoal do Viaxim e justo aquele mago que morava na Pitombeira que já tá com Deus também e Adalberto rapaz aquelas terras lá que você vê ali era tudo era cheio de agudão tudo cheio de agudão agora não porque já passou o tempo e tudo não tem mais quem queira trabalhar mas a terra continua tinha muito valor de agudão? ah Mario tinha agora pra dar um quilo era meio um de agudão muito agudão era mais agendal mas hoje em dia não sei se é agendal mas agora não tô então a parede do açude a parede do açude a tatinha comprou tudo eu senti um trem mas acho que ele vendeu a tatinha já tinha encontrado tudo a parede do açude é aí em cima vamos subindo aqui até chegar lá abraçar todos os inscritos aí do canal deixa um joinha aí a cerca fica aí na frente o pai tá bebendo a água ele trouxe água então é isso aí pessoal o açude fica pra lá mas a gente vai encerrar por aqui né tem uma cerca aqui né tem uma cerca aqui né não tem passagem não né tem não a gente vai ficar por aqui mesmo tem até um pedaço de osso aqui o bicho mas é isso aí a gente hoje veio fazer essa caminhada aqui olhando aqui a roça é e mostramos aí um pouquinho aí né do lugar aí que o pessoal trabalhava né o pessoal de antigamente sofreu muito era muito o pessoal sofria muito mas tinha produção né pegava cedo mas tinha resultado e é isso aí sabe ler um pé de feijão né é feijão brabo feijão branco eita quem gosta de comer os animais as cabras né é então é isso aí a gente vai encerrar vamos se despedir aqui do pessoal é pedir pro pessoal deixar o joinha aqui pra nós aperta o dedo no joinha e se inscreva aí no canal se inscreva no canal deixou um joinha aí pra Bruna como Barbosa e é isso aí espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo nosso né hoje mostrando um pouquinho aqui diferente as coisas já mudou um pouco hoje já mudou aqui mais foi já mostrando da roça coisa do passado coisa do passado né é relembrando né coisa que se passou que não volta mais aqui eu acho que nós não vemos mais essas coisas aí não 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 vê não vocês relatam aí eu ainda ouvi que eu sou dos tempos é você é dos tempos uma série dos outros mas é um pouco é isso aí eu já peguei antigamente era laranja então as horas laranja na roça era banana era cana era eu ainda alcansei um pouco eu alcansei um pouquinho alcansei um pouquinho alcansei um pouquinho né também rapaz vou fazer cinquenta anos se eu quiser cinquenta anos eu alcansei um pouco dessas coisas laranja era fartura muita fartura laranja era caindo no chão chupar laranja chegava e as bananas amadrucia no pé amadrucia chegava aí entelia e ela dizia não pode comer pode comer banana pode pegar aí banana muita banana muita banana é mas isso aí acabou isso aí não vai mais olha aqui pessoal a gente ia passando aqui próximo esta casa e esta capela né o pai tá falando com o avô dele quando faleceu foi lá foi naquela igreja ali ó aquela igrejinha ali igrejinha muito antiga é muito antiga essa casa aqui era do dono da primeira farmácia que teve em verdejante né seu noca era o finado noca foi ele que fez a primeira a primeira farmácia que teve em verdejante foi ele que foi que noca que que abriu não foi que abriu a primeira farmácia de verdejante e a pessoa chegasse lá com qualquer problema e contasse a história a ele era igual a um doutor era igual a um doutor e eu lembro era igual a um doutor ali a galera ó pessoal aqui tinha dois pés de seriguela só tem um ali agora só tem um tinha um tinha um tempo que a gente ia colher seriguela madura aqui era ver que tinha um bem pra cá o PT morava aí as meninas moravam estão morando lá em verdejante e elas venderam aí o terrenado outros donos lá na frente tem outro casarão lá né que é de outro senhor aí que também já faleceu hoje mora a filha os filhos né lá e é isso é isso hoje nós estamos aqui mostrando aqui recordando aqui um pouquinho eu não era do tempo eu não era do tempo mas pai era é é eu acancei e aí vocês viram aí a casa de aipende antigamente as casas eram nesse modelo né é 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 que o pessoal fazia nesses modelos com aipende na frente né era não usava só barro mesmo só barro sem o fio não tinha cimento não só barro só barro é e aí o reboco fazia com cimento com cimento é é então é isso aí pessoal agradecer a todos aí pedir que vocês deixem o joinha aí com o joinha e se inscreva no canal se inscreva no canal aperta o dedo no like foi mais um vídeo aí pra vocês valeu pessoal tchau tchau